Olá pessoal, meus queridos estudantes de história, em especial a galerinha de oitavo ano. Eu sou o professor Rogério, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Hoje nós trouxemos aqui uma aula de oitavo ano, que tem como tema as revoluções inglesas no século XVII. Gente, essas revoluções, elas são super importantes que a gente compreenda a importância que elas têm, não só para a sociedade inglesa, mas para o mundo todo, certo? Então é uma aula toda planejada, baseada nos documentos da BNCC, certo? Com competências e habilidades. E aí nós vamos abordar os seguintes pontos. Vamos abordar aqui o quê? A realidade da Inglaterra entre o século XVI e XVIII, resumidamente a gente vai falar um pouco sobre isso. A revolução puritana, nós vamos dizer a importância dessa revolução na sociedade inglesa, lá no século XVII, e também a revolução gloriosa. Duas revoluções que aconteceram que nós temos que compreender um pouquinho. O objetivo dessa aula é que vocês possam realmente entender o que realmente foram essas revoluções e a importância delas para as transformações que aconteceram na sociedade inglesa da época. Gente, primeiro o que é revolução? Revolução a gente sabe que se caracteriza como o quê? Qualquer manifestação ou movimento social civil de uma sociedade que causa, como consequência, uma mudança no sistema de vida da sociedade, isso geralmente é considerado revolução. Então essas duas que nós vamos falar hoje foram super importantes para uma transformação social na sociedade inglesa do século XVII. Eu trouxe aqui mais ou menos o mapa da Europa, da época, e mais ou menos para a gente poder se situar onde que fica a Inglaterra. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas a Inglaterra fica nessa região mais da Europa Ocidental, aqui para cima. Aqui é o Mar Mediterrâneo, onde tem os países mediterrâneos. Aqui, mais para cima, para esse lado de cima, mais aqui para o lado Ocidental, essa partezinha verde é a Inglaterra. E lembrando que na época isso se chamava Reino Unido. Reino Unido era o quê? A Inglaterra, Escócia, Países Baixos. Tinha várias regiões ali, todas pertencentes a essa região onde nós conhecemos como Inglaterra atualmente. Essa é a realidade da Inglaterra nesse período, lá no século XVI. É bom que a gente tente situar um pouco como é que se encontrava a Inglaterra nesse período. Gente, a Europa inteira nesse período, lá no século XVI, ainda era... Os países estavam ali se formando, ou seja, os estados... Vocês viram muito bem nos estudos do século XIX, quando se formou os estados modernos europeus no século XVI. A Inglaterra estava nesse processo. Tinha se formado o estado moderno inglês e era nesse período, no século XVI, no início do século XVI, estava sendo dominado, ou seja, reinado pela dinastia Tudor. Dinastia Tudor teve vários herdeiros que passaram pelo trono dentro da dinastia Tudor. Dinastia o quê? Uma família real que governa um país. Nesse período, as famílias reais governavam vários países europeus e na Inglaterra, na época, tinha a dinastia Tudor. Na pessoa de quem? O reinado de Dom Henrique VIII, que ele reinou desde 1509 até 1557. Ou seja, durante toda a sua vida, ele foi o rei da Inglaterra. Esse rei, é muito importante que vocês lembrem, saibam que foi um dos reis. Ficou muito famoso pela seguinte situação. Primeiro, pelo seu requinte de crueldade, a forma como ele tratava determinadas situações, mas ele também ficou mais conhecido por ele ter, tipo, tido problema com a igreja católica romana da época e ele fundou uma igreja própria para o seu reino. Ele decretou como oficial, lá nesse século, ele decretou como religião oficial do reino da Inglaterra, como o anglicanismo. Era, tipo assim, como se ele não se entendesse com a igreja católica, teve problemas, na verdade, e aí ele não entendia que o papa dava certo para estar interferindo no seu reino. Então, ele preferiu abandonar o cristianismo, a igreja católica ali, romana, e criou o anglicanismo, mas é uma linha também do cristianismo, não é uma coisa, é uma religião diferente, não, certo? Então, assim, veja que só por isso ele já ficou muito famoso, mas também, se vocês forem ler sobre a história de Dom Henrique VIII, vocês vão ver que ele era um cara extremamente cruel. Por exemplo, ele teve vários casamentos, de cinco casamentos que ele teve, cinco das suas esposas ele executou, mandou executar por pequenas coisas, às vezes por traição para algumas outras coisas, mas ele mandava executar seus esposos, muito famoso por isso também. Pessoal, a economia da Inglaterra nessa época, assim como vários países europeus, era muito atrasada, era muito feudal, mas ao longo do tempo, essa economia foi melhorando, certo? Era uma economia ainda típica ali rural, meio feudal, mas foi aos poucos se desenvolvendo a partir do que nós vamos falar hoje sobre essas revoluções, certo? Quando foi em 1534, ele assina o ato de soberania e oficializa lá, como eu já falei, o anglicanismo na Inglaterra, ou seja, ele separa da igreja romana, católica da época. Gente, vocês já ficam falando de religião para essa época, o que tem a ver? Gente, nesse período da história humana, a igreja era uma instituição muito poderosa, e que sempre era ela junto com os reis ou com qualquer governo que comandava determinadas nações. E aí você se colocar, se separar o seu reino, o seu governo da igreja católica, você tinha que ser realmente um rei, é como se diz assim, um rei pode tudo. Então, Dom Henrique VIII fez isso. Uma outra coisa que nós podemos ver, a partir disso, quando ele oficializa o anglicanismo como religião oficial no seu reino, ele faz o seguinte, ele entende que a igreja católica romana não tem direito de terras no seu reino. Você tem uma ideia, na Inglaterra na época, um terço das terras da Inglaterra eram pertencentes à igreja católica. Então, ele confisca essas terras e ele começa a vender essas terras. Então, ele já começa um capitalismo aí, gerando recursos para o reino da Inglaterra. Ele começa a vender essas terras para a gentry. O que era a gentry? Eram pequenos comerciantes urbanos, trabalhadores urbanos ricos, é lógico, e proprietários rurais que tinham dinheiro e que começaram a adquirir essas terras da igreja. Em 1557, Dom Henrique falece e fica como herdeira do trono da sua filha, Elisabeth I. Elisabeth I governa o reino dela, vai de 1558 até 1603. Então, ela continua aí na dinastia Tudor, é a última herdeira de trono dentro da dinastia Tudor. Então, ela permanece com as doenças políticas do seu pai ali, tendo essa dificuldade com a autonomia e a autoridade, porque ela tinha essa dificuldade, assim como o pai dela teve, de se articular com o parlamento inglês. O parlamento inglês era dividido em duas câmaras nessa época. Tinha a Câmara dos Lordes, essa palavra é meio estranha, mas vocês vão perceber que os lords eram quem? Eram nobres da sociedade inglesa da época, que tinham seus títulos de nobreza e eram muito ligados ao rei, certo? Então, ou seja, eram pessoas privilegiadas. E tinha a Câmara dos Comuns, que era composta pelos puritanos, ou seja, pessoas que pertenciam a gentry. Pequenos comerciantes, médios, proprietários rurais, pessoas da sociedade mais comum, que pertenciam a chamada gentry. Na verdade, pessoal, quando fala de puritanos, vocês vão ver que puritanos era o quê? Era uma linha religiosa que não concordava muito com o cristianismo de Dom Henrique, porque Dom Henrique era uma pessoa, um rei, que de certa forma era meio assustador, você seguia o que ele pregava. Então, o anglicanismo foi aceito como religião oficial na Inglaterra, mas tinha muita gente que não aceitava o anglicanismo de Dom Henrique VIII. E aí, onde surgiu alguns protestos, surgiu os chamados puritanos, que eram o pessoal que seguia um cristianismo mais puro ali. Tipo o pessoal que hoje a gente conhece, vocês conhecem muito bem, os evangélicos. São pessoas mais centradas, que se preocupam mais com essa questão de se preservar um pouco mais, ser mais apegada às Escrituras, certo? Então, isso era a galera que representava ali o puritanismo. Nós temos uma imagem aqui de Londres, do século XVI, que veja que era uma imagem que tem no livro do oitavo ano, e que ela representa mais ou menos a Inglaterra da Londres, lá do século XVI. Aqui nós temos uma imagem de uma família puritana, como se fosse uma família que pertence à gentry, certo? Gente, essas questões e informações relacionadas à sociedade inglesa da época, porque é bom que vocês entendam que aí já é um contexto que requer uma revolução, que é o poder centralizado em um rei, em uma monarquia, que a sociedade começa a se queixar muito disso, certo? Aconteceu, então, que a partir do cercamento, certo? No século XVI, vamos ver que consequências teve. O que foi o cercamento? O cercamento foi o quê? Como eu falei, que o rei confiscou as terras da igreja, e na Inglaterra da época, também os limites das terras eram muito indefinidos, tinha muitas terras que nem tinham donos, então eram as terras comunais, essas terras acabaram sendo usadas por camponeses pobres, tinham os proprietários rurais, tinham suas terras mais definidas, mas tinha muita terra aí que ninguém sabia de quem era, então todo mundo usava. Com o cercamento, com o enriquecimento dessa galera que a gente chama de gentry, começaram essas terras a ser comercializadas, e eles começaram a adquirir as propriedades dessas terras. Então surge aí o momento que começam a cercar as terras, e aí é o direito de cercamento, a carta de cercamento, que foi aprovada no parlamento de leis da época, que aí as pessoas começam a cercar essas terras. Agora, você imagina, quando libera para cercar as terras, quem vai cercar é quem tem dinheiro, então os ricos começam a cercar essas terras, até as terras comunais, que não tinham dono definido, e muitos camponeses pobres que não tinham como cercar a terra, ficaram ali, e é numa situação sem ter como sobreviver no campo, então acaba acontecendo o chamado êxodo rural, que é a grande quantidade de camponeses humildes migrando para morar na cidade. Aqui vocês vão ver que há um fator importantíssimo aqui na sociedade, em transformação, que a partir dos cercamentos, a sociedade tipicamente rural começa a se desfazer, e fica o quê? Grandes propriedades produtoras de ovinos, de pecuária e agricultura, gera muita riqueza no campo, mas gera muita gente migrando para a cidade, e aí, na verdade, acontece o quê? O grande número de trabalhadores urbanos aí, mas eles têm condições muito difíceis de sobrevivência. Muitos desses trabalhadores urbanos se viram em situação difícil, e muitos migraram para as colônias inglesas, inclusive para onde hoje é os Estados Unidos, tinha as 13 colônias aqui nos Estados Unidos. Vamos falar agora da dinastia Stuart. Veja bem, encerrando aí o reinado de rainha Elizabeth I, começa a dinastia Stuart porque não tinha mais herdeiro, então vê o quê? Vai buscar quem agora? Vamos buscar alguém na família. Então tinha a família escocesa, um primo da rainha da Escócia, ele veio, ele era primo da rainha Elizabeth, e veio para assumir o trono, lá ele era Jaime, na família, na hierarquia da família real escocês, ele era Jaime VI, sei lá. Quando ele vem para a Inglaterra, ele assumiu como Jaime I, certo? Ele assumiu o trono inglês como Jaime I. Então Jaime I tem essa dificuldade de lidar com o parlamento inglês, porque o parlamento interferia bastante, principalmente, como eu já falei, a gentry, ou seja, os puritanos, que era a Câmara dos Comuns. Como ele não conseguia se articular com a Câmara dos Comuns, ele dissolve o parlamento, ele dissolve esse parlamento em 1610, e aí começam muitos conflitos entre esses chamados puritanos, que pertenciam à Câmara dos Comuns, com o rei. O rei começa a pôr impostos altíssimos na sociedade inglesa da época, e começa a ter bastante conflitos porque a galera da Câmara dos Comuns não apoiava o rei nesse sentido. a Câmara dos Lordes, embora não apoiasse, mas não falava nada, porque tinha seus privilégios. Pessoal, quando foi em 1625, Carlos, Jaime I falece, então o seu filho, primeiro filho dele, herdeiro, assume o trono e continua com as crises com o parlamento, porque ele não consegue dialogar com essa galera que representava os puritanos, representava mais aquela classe popular da sociedade inglesa, ou seja, popular, mas rico também, porque surge uma sociedade rica, uma sociedade rica urbana, que não eram nobres, assim, oficialmente, não tinham títulos de nobreza, mas era importante para a economia da sociedade inglesa da época. Veja bem, então acontece aí revoluções que vão aí aos poucos gerando conflitos entre os puritanos e o rei, certo? Então aqui, o contexto da Revolução Puritana. Vamos falar especificamente da Revolução Puritana, que vocês vão perceber que realmente foi muito complexo esse evento e tem todo o sentido importante para as transformações acontecidas na sociedade inglesa da época. Em 1640, o rei convoca o parlamento para aumentar impostos, porque ele tinha se envolvido em guerras, acho que contra a Escócia, se não me engano, e aí estava saturado de recursos, precisava de recursos, então vai impor mais imposto à sociedade. A Câmara dos Comuns jamais aceita isso, então o parlamento não concorda com isso, e ele novamente, assim como seu pai fez em 1642, ele dissolve o parlamento novamente e começa a tomar suas decisões isoladamente sem a participação do parlamento. Nessa situação, pessoal, começa um grande conflito entre realmente a Câmara dos Comuns, representada pelos puritanos, e o rei junto com os lordes. Ali um racha nesse poder inglês da época. Então, começa a ter esses conflitos e os puritanos resolvem montar um exército forte para enfrentar toda essa situação contra o rei Carlos I. Veja bem, procura-se um militar experiente, então encontra quem? Um cara muito experiente chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era um militar experiente em guerra, e ele começa a organizar toda a sociedade para esse evento. Então, acontecem muitos combates entre eles e o rei, e os exércitos de Oliver Cromwell sempre vão sendo vitoriosos, certo? E, em um certo tempo, chega ao ponto que esse exército, muito organizado pela forma como Oliver Cromwell organizou, tinha o grupo dos niveladores e o grupo dos... É o exército do novo tipo, tinha o grupo dos niveladores e o grupo dos escavadores. Os niveladores queriam o quê? Eles queriam o quê? Diziam o quê? Que a sociedade inglesa devia ser uma sociedade igual, perante a lei e um governo comum para todos. E os escavadores, que eram também pertencentes ao exército de Oliver Cromwell, defendiam que a sociedade inglesa fosse o fim da propriedade privada e uma sociedade igualitária. Veja que não há muita diferença no pensamento desses dois grupos dentro do exército de Oliver Cromwell. Pessoal, Oliver Cromwell... Nesse conflito, o rei Carlos I começa a perder muita força e ele fica sem credibilidade. Ele foge da Inglaterra para a Escócia pedindo reforço. Ele trama ali uma forma de tentar recuperar o seu trono através de parceria junto com a Escócia, com os escoceses. Em acampamentos escoceses ali, ele demora um tempo para se descoberto. Mas o que acontece? Quando descobre, ele é tido como cometer um crime de traição à nação. Então, ele é capturado pelas tropas de Oliver Cromwell e é executado em 1649. Ou seja, ele é decatado por Oliver Cromwell. Veja bem, aqui foi a Revolução Puritana, toda essa revolta dos puritanos contra o poder de Carlos I e vinda no quê? Na execução de um rei. Imagine, pessoal, a sociedade nessa época, como eram intensas essas lutas. Você imagina a sociedade, um rei, ser executado pela sociedade comum, organizado por alguém que pertence à Câmara dos Comuns. Então, Oliver Cromwell implanta uma república, a república de Oliver Cromwell, que governa de 1649 até 1658. Em 1600, nesse período, ele decreta, gente, o ato de navegações. Esse ato de navegações foi super importante para alavancar a economia da Inglaterra. Por quê? Decretava o quê? Que todas as mercadorias que chegassem na Inglaterra, circulassem na Inglaterra, na Inglaterra, na época, tinham que ser transportadas por navios ingleses. Ou seja, era monopolizar o transporte de mercadorias. E, naturalmente, isso favoreceu muito, enriqueceram muito, e eles ganharam muito com isso. Porque, antes, as mercadorias eram transportadas por qualquer navegador de outra nação, de outro país. E eles perdiam muito com isso, certo? Só, gente, que em 1658, Oliver Cromwell morre. Morreu. E a república de Oliver Cromwell, deixa eu só falar um pouquinho, foi meio conturbada, porque no início, o que ele defendia era um governo popular, com maior participação popular, com direitos garantidos para a sociedade, mas só que ele se autodenomina um ditador. Ele se autodenomina, inclusive, como um cargo hereditário, para a vida toda, inclusive, para herdar para filhos. Ou seja, quando ele morre, em uma república, o seu filho, Richard Cromwell, assume, para dar sequência ao seu governo, nessa ditadura que foi conhecida como uma ditadura mesmo. Porque ele foi muito cruel com a sociedade, com quem era contra ele. Então, ele ia ali, tipo assim, como se fosse a figura de um rei, que era mais ou menos um sistema de governo que ele conhecia, então ele governava dessa forma. Então, aí, o filho dele, o Richard Cromwell, ele não se identifica com esse governo, e ele renuncia. Então, fica aí um vazio no poder inglês da época. O que acontece? A sociedade inglesa, essa galera do parlamento, começa a pensar assim, o jeito que tem é o quê? Em 1660, o parlamento implanta novamente a monarquia, o jeito que tem é resgatar a monarquia para o nosso governo inglês novamente. Aí, vão buscar quem? O Carlos II, filho de Carlos I. Então, ele assume o filho de Carlos II, assume o trono, novamente da mesma forma, ele continua com seus problemas, só que ele, diferente de Carlos I, ele é mais tranquilo, porque ele sabia que o seu pai tinha sido executado. Então, naturalmente, é um rei mais tranquilo, mas também continua os conflitos, porque ele não consegue, na verdade, os puritanos entendiam que, na verdade, a dinastia de Stuart era um problema para a Inglaterra. Independente de quem estivesse no trono, eles iam ter problema, não tinha jeito, certo? Então, pessoal, aí aqui é onde entra a chamada Revolução Gloriosa. Como é que a gente vai fazer para a gente poder se livrar dessa dinastia Stuart? Eles pensam o seguinte, nomear como Carlos, com a morte, desculpe, a morte de Carlos II, eles vão e chamam Jaime II, pertencente à família escocesa, que era ligada a essa dinastia Stuart. Então, quando eles chamam Jaime II, eles veem que ele não tem muito ali, não se identifica, o pessoal não gosta, não tem como o parlamento aceitar mais uma monarquia. Então, começa essa situação e eles pensam o seguinte, o que fazer? Chama uma pessoa que se identifique com a gente, então eles tramam, eles bolam um esquema, chama a filha dele, era casada com Guilherme de Orange, lá na Escócia. Então, chama Guilherme de Orange para roubar o trono de Carlos, de Jaime II. Então, o que acontece? Esse conflito foi chamado realmente de guerra ou de Revolução Gloriosa, porque o trono foi adquirido por Oliver, desculpe, pelo parlamento junto com Guilherme de Orange, de uma forma tranquila, Jaime II foge para a França, para se refugiar na França, para se livrar dos exércitos ali do parlamento inglês, e Guilherme de Orange, junto com a sua filha de Jaime, isso é meio confuso, mas dá para compreender, ele era genro de Jaime, então ele assume o trono com a sua esposa e governa em um sistema de monarquia parlamentarista constitucional. Gente, isso aqui é uma diferença imensa de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar constitucional. Ou seja, tinha uma lei, tinha uma lei, tinha a Declaração dos Direitos do Cidadão, que dava direitos ao cidadão, aos direitos e deveres do cidadão muito definidos. Então, aqui, olha, a transformação é imensa no sistema de governo da Inglaterra. Então, esse sistema, pessoal, foi implantado e até hoje serve de referência. A Inglaterra está hoje funcionando no sistema de monarquia parlamentarista constitucional. Hoje em dia tem lá a família real, mas já não é assim aquela coisa. A família real é mais ali uma herança histórica que permanece até hoje. Tem a Rainha Elizabeth, que não é essa que assumiu nesse tempo, que é que essa morreu lá há muito tempo, lá no século XVII, no início. E essa Rainha Elizabeth, atual, ainda é viva, está com quase 100 anos, uma pessoa superintelectual que pertence à dinastia que até hoje governa. Trouxe aqui uma tarefinha que eu sugiro que seja feita junto com seus professores, um professor de vocês, que possa aprofundar melhor. Eu quero que vocês façam o seguinte, vejam qual é o significado de monarquia, vejam isso, é importante que vocês entendam, que diferença há entre uma monarquia absolutista e uma monarquia parlamentarista. de acordo com a sua aprendizagem, descreva como essas revoluções inglesas, tanto a puritana quanto a gloriosa, contribuíram para o fim do governo absolutista na Inglaterra, qual o papel do parlamento em um governo, pesquise e explique como funciona o atual sistema de governo na Inglaterra, tente entender isso, e aponte nomes de países na Europa que ainda hoje é governado no sistema de monarquia parlamentarista constitucional. Pesquise e elabore uma explicação sobre a estrutura de república parlamentarista presidencialista no Brasil, ou seja, nós temos uma república parlamentarista presidencialista, certo? Então, isso é bom que vocês pesquisem para ver como funciona. E aponte nome de pessoas que vocês conhecem que pertencem ao parlamento, isso pode ser no parlamento municipal, onde a gente mora, no nível de Estado, se alguém que você conhece veio falar que pertence ao parlamento no Estado, ou em nível federal, certo? Isso é importante para vocês melhorarem, fixar melhor a aprendizagem de vocês sobre todos esses processos e a importância dessas revoluções para a sociedade humana, e não só para a Inglaterra. Valeu, gente, um grande abraço, espero que essa aula possa contribuir com a aprendizagem de vocês. Show! Até a próxima aula! www.proproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproprop